Os Nazares de um Corpo Que fome! Oh, oh! Com um bom papo arranjarei comida! Alô, minha boa velhinha! O que está comendo? Pipoca com açúcar, caro passarinho! Hum, eu adoro pipocas! Ai, meu Deus! Eu vou mandar te prender! Oh, droga! Que porcaria! Hospitalidade da cidade, uma ova! Eu vou é pro interior! Oh, oh! Uma fazenda e com música! Dá pra mim ir! Deve haver uma festa! E onde é festa? A comida! Muito bem, Jubileu! Mais um ensaio e eu te dou comida! Eles têm um prato! O Corvo dança e o Fazendeiro dá comida! Tenho que bolar um plano! Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham! Que tipo? De pipoca quente na manteiga! Falou quente na manteiga? É encoberta de açúcar! Falou coberta de açúcar? Onde? Olha, você faz o seguinte! Vai até Nova York no Central Park! Lá você vai encontrar uma velhinha! Entendeu o que eu disse? É! É! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Adeus! Amigo! Casa de Defensa Bem, corvo instantâneo! Ok! Fim do ensaio! É hora de comer! Muito bem, Jubileu! Olha a sua janta! Milho? Isso é para o passarinho! Minha nossa! Se é uma coisa que eu não gosto, é milho! Quero comida de gente! Me espere, Jubileu! Eu vou te arranjar comida! Alpiste, para você! Alpiste? Pode deixar, papaizinho! Eu me viro! O Jubileu está esquisito hoje! Eu tenho medo! Dã-da-di-da-da-di! Dã-da-di-da-da-da! É melhor ir ver o que ele tem! Ora, mas não é o Jubileu! É um pica-pau! Eu vou dar um grande susto nele para ele aprender uma lição! Legal! Vou ficar estufado! Devem ser formigas! Uou! Ei, cadê minha comida? E o que estou fazendo em cima de uma bandeja? Eu não sou frango! É claro que não! Você quer ficar estufado, não é? Falou, papaizinho! Minha barriguinha quer ficar estufada com carne e batatas! Sabe, gosto de você! Ei, o que há com os passarinhos? Ah, eu empalho aves! É o meu passatempo! E esse puleiro está reservado para você! Aham! Aham! Ei, será que você não desconfia de uma coisinha? Sabe, acontece que eu sou um corvo! Tchau! Espero não estar exagerando! Tchau! Bom, meu grande amigo entulmado, vamos para a sessão de estufamentos. Você vai ficar lindo, bem aqui, estufado com serragem. Eu não gosto de serragem. Estopa velha? Não, eu sou muito novo para morrer. Muito bem. Promete que não vai mais bancar o corvo? Prometo. Palavra de escoteiro. Não quero nem saber que ver um corvo. Pode ir embora. Alô, jubileu. Bem-vindo ao lar. Você encontrou a doce velhinha? Ela estava comendo pipocas? Com cobertura de açúcar? E o que foi que ela te deu? Não vai embora. Logo voltarei com mais um desenho. Tilly Willy, o Pinguim Amizade Interrompida Posto comercial. Se eu não for embora deste lugar gelado, eu morrerei congelado. E agora, amigos, uma música havaiana das quentes e tropicais praias da ilha Ula Ancaica. Praias tropicais quentes? Oh, está por aqui. Oh, está por aqui. I'm gonna find a land Of dropping sun and sand I'll pack my grub and gear And beat it out of here I'll find a solid way I'll drink to hear a praise Discourage in her words The struggle upon the birds I'll pack one here and hush Leave all the ice and slush So long the birds get lost I'll have salt and defrost Espere um pouco, meu amiguinho Você não pode ir Você é um pinguim Pinguins tem que viver aí no frio Se for para o sul Você derrete Adeus, meu amiguinho Despedidas me doem o coração Mas o que, oh? Você não quer que eu vá? Oh, sabe, eu tenho que ir Se eu ficar aqui, eu vou virar pinguim Adeus, meu amiguinho Tchau Até a volta Adeus Bem-vindo ao lado Olha, eu não estou ligando nada para aquele bolo Eu quero ir para um lugar quente Um presente de despedida Para mim? Mas que lindo Tomara que eu ainda não tenha Obrigado Eu abrirei mais tarde Adeus, meu amiguinho Isso não é nada, não é? E esse menino está sempre por perto para me ajudar É isso aí, amigo Havaí, aí vou eu Contato É, não funcionou Alguma outra ideia? Quando estiver pronto o fogo Adeus, companheiros Havaí, lá vou eu Não funcionou Saiu da frente, passarinhos Eu vou subir Não funcionou Havaí, terra enxolerada Ah, não vou eu Pode largar, filho Não funcionou Está certo que vai funcionar, filho Ok, passarinhos Vamos lá Não funcionou Não funcionou Essa ideia é minha mesmo Pelo ar O único meio de viajar Não funcionou Não funcionou Eu vou para o Havaí Nem que seja a última coisa que eu fosse Adeus, pinguizinho Oh, adeus Ah, Havaí Lá vou eu Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Bem-vindo ao lado. Bem-vindo ao lado. Está na hora de outro desenho. O álbum da família Urso, Davi Grilo. O álbum da família Urso... O álbum da família Urso, Davi Grilo. O álbum da família Urso, Davi Grilo. Bem, você não se casou com nenhuma toupeira. O que é com a sua boneca, Suzy? Não sei, papai. Ela nunca fez isso antes. Deixa comigo, coração. Eu dou um jeito nisso. Pronto. Mamãe... Será possível que essas coisas só acontecem comigo? Agora, o que é que há? Eu não sei, pai. Nunca aconteceu antes. Só precisa de óleo, filho. Pronto. Experimente. O álbum da família Urso, Davi Grilo. Júnior, venha me ajudar. Chamou, pai? Tire essa droga daqui! Quer? Não precisa gritar! Não tem medo! Você está indo para a massa... Como você está indo para a massa? Não tem medo! É um bom! Não tem medo! 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 Júnior, traga esse taco pra mim. Ora, seu cabeça de vento. Desculpe, pai, eu pensei que... eu achei que... Júnior, me dá esse taco. Sai a chave aqui! Oh, puxa, qualquer dia desse eu volto. Eu peguei, eu peguei desta vez. Ei, Júnior, traga esse taco até aqui. Pronto, pai. Quando eu abaixar a cabeça, você bate. Ah, comigo não tem grilo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Flórida, o estado ensolarado. O jardim dos ricos cansados, dos aposentados e dos apenas cansados. Zé Jacaré está sempre cansado e sempre com fome. Estou morrendo de fome. Joia, peguei um grandão. Ei, você não é peixe? Sou eu mesmo. Desta vez eu peguei. O que é isso? O pica-pau diz, a comida solista é a minha favorita. Oh, então é assim. Bem, eu não digo nada de um cozido de pica-pau. Meu caro pica-pau Hollywood, Califórnia. Sua boca está ansiosa por algo diferente da cozinha solista? Está cansado de ovo e frango frito, ovo com ervilha, angu de quireira, pedregulho e outros batem em tope que você comeu e não aguenta mais? Então venha ao sul com a boca cheia d'água. Está convidado a ser meu hóspede. Assinado Zé Jacaré. Isto vai trazê-lo voando. O jantar está pronto para servir. Bem-vindo ao jantar do Zé. Onde está o bom e velho Grude do Sul? Bem, primeiro, é claro, você começará com a caixa de lanches tamanho família. Legal, legal. A boca está cheia d'água. Ei, não há lanche nenhum aqui. Agora tem. Este pica-pau vai ficar saboroso. Mal posso esperar. Ei, qual é o prato? Vai ser uma surpresa, camarada. Oi, senhor. Eu vim aqui pela comida do sul. E é o que vai ser? Isso está parecendo mais um cozido à mineira. E o que há de mal nisso? Droga, eu vou sair daqui. Tchau mesmo. Puxa, eu tenho que volar um outro cano rápido. Ah, já sei. Apito de furacão. Salve sua vida, rapaz. Aí vem um daqueles furacões e dos bem grandes. O que farei? O que farei? Corra para o abrigo, rapaz. Corra para escapar. Vamos para o abrigo dos furacões. Não vai ganhar outro. Espera aí, filho. Vai precisar deste para-raio. Pode ser uma grande tempestade elétrica. Minha churrasqueira camuflada. Agora vamos me oferecer uma verdadeira festa baiana. Sim, senhor. Uma festa de arromba. Oh, oh. Estão confundindo o pica-pau com o pom. Tenho que manter este cara ocupado ou vou me enrolar nas brasas. Bravo, bravo. Quero mais danças para o jantar. Para que esta alegria toda? Você é o jantar. Ah, você não vai querer me comer. Só tenho osso. É, só tenho osso mesmo. Ah, e o que me diz de um belo e suculento bife do pântano? Bife do pântano? Parece ótimo. Como é que é? Onde é que se arranja? Eu vou te mostrar. Bem, eis aí. Cadê o bife do pântano? Oh, é uma surpresa. Agora vire para lá e tape os olhos. Ah, puxa. Eu adoro surpresas. É o que eu chamo de verdadeiro bife do pântano. Não vale olhar, hein? Oh, eu prometo que não vou olhar. Oh, oh, precisamos de mais lenha. Eu dou um jeito. Pronto, aí está. Obrigado. Puxa, mas que calor. Não esquenta, não. O bife do pântano já está quase pronto. Puxa, mas que calor que faz hoje. Pronto, senhor. Bife do pântano lacarto. Dê aquela dentada. Mas é claro. Bem, o que me dizem? Bife do pântano ou a caçarola? Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. O guloso zé de pé. Aqui é o Everglades. Escondido no fundo de uma selva espessa, ocultam-se os mortíferos e selvagens jacarés, sempre à procura de comida. Opa, lá vem o meu jantar. O que será que está no cardápio? Ah, rouba! Grande, gordo, saboroso. Pica-pau. Ei, apagaram a rua. Quem foi o cabidinho? Bem-vindo, pica-pau. Bem-vindo à casa de saúde do zé jacaré. Casa de saúde? Você está doente, muito doente. Eu estou? Puxa, você está mal. Mal, mal, muito mal. Você precisa de um banho mineral. Sabe de uma coisa? Já estou me sentindo bem. Pimenta. Pimenta. Vai pelo banho mineral. Tchau, cara. Calaí, chapa. Sua aparência ainda não é muito boa. Isso, sente-se ao sol ou deixá-lo torado. Ele é um jacaré bem bonzinho. Use estes óculos e relaxe. Um pouquinho de loção. Óleo de cozinha. Um pouquinho de bronzeador. Amaciador de carne. Algo está cozinhando. Espere um momento. Um momento! Isso não é uma casa de saúde. É uma lanchonete. É, e você é o meu prato. Mas peraí, cara. Você não vai me comer. Veja, eu sou um monte de ossos. Pegue, veja mais de perto. Só tem ossos. Mas se você está mesmo com fome, eu vou te arranjar um hambúrguer. Aqui está. Bom apetite. Obrigado. Está bem como eu gosto. Muito ketchup. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Vou me mandar. Perigo, cuidado com os crocodilos. Volte aqui, seu assalto especial. Não, 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 não. Muito bem, meu pudizinho de penas. A sua hora chegou. Saia daí, picafau. Você está cercado. Saia. Caiu na armadilha. Armadilha A-R-M-A-I. Você viu um pica-pau com cara de trouxa passar por aqui? Pica-pau? Ele ter um bico grande como esse? Isso mesmo. Tinha um topete engraçador. Como este? Como este? Isso mesmo, isso. Ele entrou na minha tenda. Obrigado, chefe. Muito bem, pica-pau, você está frito. Ei, o que está havendo? Ei, eu quero sair daqui. Não, não! Socorro! Socorro! Está na hora! Está na hora! Socorro! Tire-me daqui! Socorro! O que está havendo? Eu quero sair daqui! Solte-me! O que estará passando no radar esta noite? Puxa, vejam só! Um bang-bang para adultos! Puxa! 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 Não vou embora, vou montar com mais um desenho! Puxa! 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 Chilly Willy, o Pinguim! Com a barriga rrrroncando! Este é o Ártico, amargo deserto de um frio congelante. Aqui os navios ficam presos no gelo por meses e então a comida termina. E os homens fortes, em silêncio, ouvem a agonia da fome. Pare de rogar! Pare com isso! Pare, eu já disse! Os suprimentos se atrasaram só dois dias. Mas, por aqui, um dia, dura seis meses. O avião de suprimentos! Corrida! Ei, espere! Espere! Jogue aqui! Espere! 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 Jogue aqui! Espere! Jogue aqui! Jogue aqui bem neste ponto! Opa! Eu trouxe uma cozida bem-vindo aí! Vêiju! Vêiju! Tchau, tchau. 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 Corrida, corrida. Ei, espere, espere. Toque aqui. Não, toque aqui. Venha aqui deste povo. Lá vem corrida. Lá vem corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está na hora de mais um desenho. O caso da tromba do elefante. Ah, Gonda, você é meu elefante real favorito. Eu te dou amendoins. Ah, Gonda quer mais amendoins. Gonda, ele sumiu. Roubado o elefante real do Rajá. A caminho para a solução deste colossal crime, eis o notório mestre do mistério, inspetor Willoughby. Sou eu, pessoal. Mandou-me chamar, Rajá. Falou, filho. Acha o meu elefante real e eu te darei 60 mil rupias. Eu ouvi alto. E bom som, Rajá. Ninguém pode esconder um elefante do grande Willoughby. Em pé! Em pé! Levante-se seu pé, chato! Você agora é meu elefante. E vai me obedecer. Alô, você tem um elefante roubado aí? Abra em nome da... Quieto! Fique com essa boca fechada. Tenho que escondê-lo rápido. Abra em nome da... Muito bem, considerem-se preso. O velho truque da corda indiana. Ué, mas como ele fez isso? Se existir um elefante por aqui, eu o acharei. Eu vou dar o grito de chamada do elefante real. Eu tenho que tirar aquele baú de lá. Oh, Afonso do elefante, não tenha medo, Gonda. Eu vou te salvar. Oh, como fez isso de novo? Quieto! Oh, pegadas de elefante. Estou na pista certa. Oh, o caso está encerrado. Oh, desculpe-me. Você viu um elefante por aí? Sim, ele subiu lá. Você precisa de um médico que veja seus pés. Hã? Oh, não sei como um elefante pode fazer isso. Era o que eu pensava. Uma armadilha. Inspetor Willoughby, famoso criminologista e conhecido mestre do mistério. Hum, sou eu, pessoal. Um, eu! Eu... Ou! Ou! Eee! Oh, o! Ei! Eu vou espalhar esses amendoins, e quando o elefante vier comê-los, eu agarro. Ora, quem levou os amendoins? Adéu, senhora Willoughby. Adéu. Aqui está, Rajal, o seu elefante real. Gonda, meu lindo bebê, venha com o papai. Bem, o caso está encerrado, agora o truque da corda indiana. Está na hora de mais um desenho do pica-pão. Vamos! O Fotógrafo Chato O que é isso? Socorro! 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 Meu heró! Corta, corta! Você é maravilhoso, pica-pau! Você é um artista! Recolham tudo, por hoje chega! Um momento! Que tal uma foto para publicidade? Sorria! Esta é uma noite de galas, senhoras e senhores. Esta noite, o famoso astro, pica-pau, colocará suas impressões no saguão do teatro chinês. Um momento, sim! Uma foto para publicidade! Que beleza! Férias, finalmente! Longe dos cenários de Hollywood! Chega de cenários pintados! Scoop Smith. Revista o Bisbilhoteiro. Fotógrafo. Nada de câmeras! Isto é que é vida! Oh! 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 Já tem um furo! Oi! Lembra-se de mim? Sou Scoop Smith! Eu reconheci você! Você é o pica-pau! O grande astro do cinema! Bem, eu só vou tirar umas chapas! Faça uma pose! Tenho que dar um jeito nesse cara! Ele vai arruinar minhas férias! Ei! Que tal? Ficou linda, não? Hum! Só tem um defeito, Drup! Scoop! Oh, sim! Está muito perto! Aqui está bom? Ah-ah! Ainda não está! Pode afastar mais um pouquinho, Flup? Scoop! E aqui? Não, não! Ainda está perto! Mais pra trás! Aqui está bom? Tá quase bom! Afasta só mais um pouquinho! Bem, ok! E agora? Está bom? Pode tirar agora! Estupe! Escupe! Mas que tocha! Miau! Eu vou tirar o retrato do pica-pau no seu habitat natural! Ha! Ele vai tirar a minha fotografia! Não é gozado? Hum! Que velocidade será que ele usou? Olha aqui, Bup! Se quiser fotografar um pássaro, tem que pegá-lo primeiro! Pega aqui! 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 minha vida! Cheguei perto! Oh, não! Eu vou tirar o retrato do pica-pau, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida! Ei, pica-pau! Ei, Samidinho, você vai posar para o retrato, nem que eu tenha de amarrar você pra isso! Agora dê aquele sorriso largo e feliz! Pois não, estúpido! Esculpe! Oh, não quero nem ver! Legal! Isto é que é foto de ação! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Ha, 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 ha! Surrupeador de um bilhão Versão brasileira AIC, Samad Hum, sabor genuíno de mogno antigo! Meu prato predileto! Agora te peguei, seu cupim cabeça vermelha! Não vai mais cometer atrocidades em minha bela mobília! Adeus, pica-pau! Mas quem tocaria a campainha no momento crucial desse? Você é Terrence Patrick Mulligan Hollyhan? Sim, sou! Tenho um presente pra você! Um cheque de um bilhão de dólares! Um bilhão de dólares? Por que eu estou rico? Realmente está mesmo! Contudo, há uma estipulação que deve ser observada seguidamente! Se for filiado, machucando, abusando, agindo de forma perniciosa, maligna, nociva ou injuriosa em relação a um pássaro, esse bilhão de dólares será requisitado! Legal! Ele não pode me tocar! Eu estou na minha! E tem situações, ô Hollyhan! Meu amigão, meu colegão, meu chavão! Colega não! Eu mato você, pica-pau! Isso é uma brincadeirinha! Se eu não magoaria meu coleguinha por um bilhão de dólares! Eu sou realmente nobre em minha devoção e bondade para com os colegas de pena! Bom dia, senhor! E um ótimo dia pro senhor também! Ah, sou rico! Vou comprar uma mansão pra mim, pica-pau! Essa velha chofana é toda sua! Perganto do horário! Sou eu! É você! Oh, 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 oh! Ah, 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 ah! Ah, eu estava gostando de um joguinho e meu amigo, como sempre, vence! No final, ele sempre me pega! É o meu benfeitor É bom vê-lo novamente, meu senhor Não tente me passar o mel, viu? Divertido, senhor, olha aí Estou tão admirado em ver o que poderia me bater com a pena Vamos ser bons amigos, pica-pau Façamos um pacto de não agressão mútua Assine na linha ponteada É, isso aqui não escreve Como não escreve? Vai escrever à força Apenas comprima o botão assim Um equívoco Um presente meu pra você, pica-pau Um lugarzinho só pra você Estamos brincando de pegador Acertei Ora, ora, o que esses playboys ricos não fazem por uma emoção? Viva, canal E para minha maior emoção Vou acabar com você para sempre E o cheque de um bilhão será todo meu Um bilhão de dólares todo meu Um bilhão de dólares Puxa vida, estou rico É meu, não está, é meu Largue disso Como quiser Cheque sem fudo Claro que é sem fudo Charlie os espalhou por toda a cidade Amigos, há uma senhora de nome Eulinda, que o meu copo na plateia Tem um cheque de um bilhão de dólares Vamos, Charlie Sou o binguim friorento Sou o binguim friorento E vou chegando Não vão embora Eu volto já com um novo beijinho Casta da libertação Karsh Makdash Esse notório homem mau Artista em fugas Jurou que escapará da prisão hoje Às duas horas Apenas um homem poderá entendê-lo Esse famoso detetive internacional Inspetor Will Sou eu, pessoal Faltam cinco pras duas Preciso me apressar We sing a song of sing-song fans Hail to be right near the water Freedom of the prince of the man Hail, we need a love our mother Oito, sete, seis Três, dois, um Tá três segundos adiantado Foi bom, foda Não fiquem nervosos Eu tenho a situação na mão Não vai demorar agora A fuga acabou-se, Sr. Crash Makdash Vamos voltar pra cadeia Oh, não, não vamos Oh Isso, acalma ele Não, 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 atire Eu antecipei essa jogada, pessoal Agora ficará trancafiado até parar de tentar fugir Se é o menino birutinho Ora Ora, ora, mas que peixe de energia que ele é Cuidadinho aí Vem, fora daqui Vem, fora daqui A banderinha Dessa vez eu me estrepei Veja só, consegui, escapei Ora, mas o que está acontecendo Vamos, espertinho Agora vou me livrar de você para sempre Vamos ver só, Sr. Makdash Puxa, uma caixa de bumbum Bombos explosivos Ui, eu odeio aquele nanico Oroquedos. Feliz aterrissagem. Adeus, prisão, liberdade e aqui vou eu. Jerônimo! Oh, uma aterrissagem de amargar essa. É isso aí, vou derrubar essa porta. Pobre sujeito frustrado. Que papo é esse? Teu perdão acabou de chegar. Você é um homem livre. Perdão? Ou não? Abra essas portas, eu faço isso comigo. Me tá escarapagem, me tá escarapagem. Quando estão dentro querem sair, quando estão fora querem entrar. M-M-Mas eu estou a caminho pra ver um outro desenho do pica-pau. Vamos lá! O pica-pau em... Brincadeira no pântano. Todos os anos milhares de pássaros vão para o sul buscando o inverno. Vão rápido e diretos como uma flecha para o seu destino. A andorinha, o corpo, o paparroz, o pássaro azul, a cotovia do prado, o tar do menor cantador, o pássaro noturno, o pica-pau, o melro, o pardal. O mimos poliglotos, o touzeiro, o flamingo e pombarrola. É, e aqui vemos patos selvagens fazendo sua caça no alto. Caça selvagem. Outros pássaros geralmente se unem a esse bando. E, bem distante, caçadores procuram atirar nos pássaros que passam. Te peguei! É possível, não? Ah, essa! Peguei um ganso! Gancinho fofinho. Ei, o que é isso? Em caso de acidente, notificaram o Albert Lunds, Hollywood, pericórdia. Ei! Você não é ganso? Eu sou ganso também! Ah, você é um pica-pau! Pois eu vou lhe dizer. Eu vou fazer um cozido. E os ingredientes são você. E, coelho? Faura, mas alguma coisa está cozido? Estão pernas de jacaré. Ahn? É hora de eu achar uma maneira de botar esse pássaro na minha frigideira. Ahn? É hora de eu achar uma maneira de botar esse pássaro na minha frigideira. A gente precisa ir devagar com os jacarés aqui. Sim, jacaré. Ei, eu sou o jacaré. É. Ei, então nós vamos tocar, acompanhe o chefe. Certo, faça isso. Agora só que o cara que está atrás. Muito bem, vamos brincar agora de espera. Agora acompanhe-me. Ahn, fonte da juventude conseguiria um fixo suspeito. Ahn? Uhu! Eu sou demais. Funciona! E agora? Quem come quem, amigo? Não! Eu vou lhe ensinar a moldeiro. Eu não faria isso em seu lugar. Sim, mas de você? E de quem é ele? É o meu sobrinhozinho Wilbur, o próprio. Ei, mas e a fonte da juventude? É uma piada. Ela não funciona há anos. E agora eu como você. Tinta-se. 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 Cris de pato de patada. Tinta-se. 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 E um peixinho frito é o último grito. Mas fique sabendo que um pássaro tremendo, na água fervida, é ótima pedida. Fique bonzinho aí! Ah, calmei a melhor forte. I'm gonna have a dinner, and the menu's gonna be... French cook, skater, and flabba-fresti. As últimas desse carnaval, acabamos de lançar um novo foguete. E parece que ele tem a forma de um jacaré! Jacaré! Jacaré, vá pra casa! É hora de outro desenho! Azarão do Show A Lameda do Espada A arte é um meio excelente para o desenvolvimento da cultura. A harmonia das linhas e formas graduadas são muito importantes para a existência da atualidade. Ei, doutor! De pressa! Isso é embaraçoso! Mange só! Isso! É a própria boneca! Ei, bonequinha! Sua combinação está à mostra! Ulalá, dá, dá! Vamos, campeão! Não perca a sua dignidade! Quero brincar! Cidadã, cidadinha! Deixa cair! Eles me focam! Ora, seu desordeiro! Puxa, doutor! Cachorros devem pegar gatos! Campeão, cultura deve ser conquistada! Deve banir seus instintos pagãos! O que é isso? Oh, Elite Esquerda do Clube apresenta seu anual show de cães para campeões! Meu amigo campeão, você vai ter o próprio campeão! Que que é dia que eu vou voltar pro ringue? Não, não, campeão! Você será um campeão de camarote! Antes de um período de treinamento rigoroso! Daí então, quando você estiver na liderança, nós jantaremos! Puxa vida, boia grátis! O que isto serve, coutor? Vem, não, campeão! Que tal istove, coutor? Cabel. Você é o epítolo do esplendor sartorial, sabia? Mãe, só a Priscila! Embrulhadinha pra presente! Oh, senso ou senso! Exposição de cães! Pois bem, campeão! Você já é um cão de choro! Ah, aqui! Esplêndido! Hum, competição fraca, não é? Oh, si é! Oi, chapa! Audacinha! Que fode! Ah, você é um fundo francês! Maui, parlez-vous francês? Oh, si sim, por acaso eu falo, parlez-vous! C'est que bom! Preparem os cães para julgamento! Preparem os cães para julgamento! Fique na fila, campeão! Perón de Vincali! Champion bonjois! Quarto! Eu? Esse vai ser o seu nome de batalha! O julgamento vai ser conduzido nas seguintes bases! Um, perfeição física! Perfeição física! Que tal isso? Oh, não! Estamos fritos! E que tal isso aqui? Que coisa! Que coisa! Ora, mas o negócio é trabalhar! E agora, personalidade! Ei, João! Por que que a galinha cruzou a estrada? Eu não sei! Por que que a galinha cruzou a estrada? Pra chegar do outro lado! Eu não acredito! E agora, obediência! Campeão, estamos na nossa! E agora, anunciamos o grande campeão! Iuhuuu, Priscila! Nós estamos de volta! Vamos tentar jogar aquelas provas, é! Obrigado! Obrigado! Não foi nada! Nada! Viva o campeão! Calamba! Sinto um dolor na força! . Eu digo bon show! Muito bom show! Chame a polícia! Ora, ora, quem nasceu desordeiro morre desordeiro. Não vão embora, eu volto já com outro desenho. O Pica-Pau em Chapeuzinho Diferente, versão brasileira AIC São Paulo. E quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, o lobo estava na cama da vovó. Xiii! Que olhos gregos você tem, disse Chapeuzinho Vermelho. É pra se vermelho, disse o louco. Crianças, querem fazer uma entrega pra mim? Que, mas, querida! Levem esses doces à casa da vovó. Oi, carida! Doce! A mãe sempre manda biscoitos! Tchau! Não! Ei, crianças, o que levam aí na cena? Ah, ela está cheia de doce pra vovózinha. Obrigado. Pequeno atalho. Sabe, isso aqui está parecendo a história do livro. É mesmo. É igualzinho ao livro. Então, a vovó corre perigo. Atalho mais curto. Corre a casa da vovó. Adquira sua propriedade no parque residencial em suaves prestações. Vovó! Vovó! A próxima é a casa da vovó. Vovó! Vovó! Entre! Que bom! Chegamos a tempo. Conta uma história, vovó! Ah, conto sim! Era uma vez uma bonita garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. E um dia sua mãe a chamou e disse... Agora podemos cuidar do lobo! Poxa, qual é a casa da vovó? Vovó! Vovó! Deve estar lhe dando uma pesca. Espero que tenham cuidado com os seus cigarros. Ei, menino! Não é uma bonita história, crianças, é? Vovó! Vovó! Entendo! Olhe, vovó, você está lhe! Oh, é só aquela fraqueza outra vez! Faz muito tempo! Muito tempo! Viva! Que olhos grandes você tem, vovó! Que olhos grandes você tem, vovó! E que nariz grande também! E olhe só seus dentes também, vovózinha! Primeiro andar, pica-paus da vovó! Pica-paus! Apimentado! Mini! Oh, os assados estão bons? Oh, sim, senhor! Os motoristas de caminhão comem aqui! Oh, é mesmo! Fico! Agora não quis ver o que é aquele novo! Falta de cuidado com fósforos, resulta em perda para todos. Quem é? Quanto quero, quero! Pronto pra disparar! Lá vem! Já é que vou! Mas que narigão você tem! E dentes grandes também! Ah, um lobo! Esta história não acaba igual a do livro! Sou o pinguim friorento! Sou o pinguim friorento! Simão chegando! Não vão embora! Eu volto já com um outro ferrinho! Jantar de aniversário Jantar de aniversário Eu vou lhes contar sobre a família Berk, apresentando o chefe da casa, Charlie Berk. Ele é o papai, e eu sou sua querida esposa, Berk e Berk. Temos um filho mocinho, ele se chama Chu. Ele tem uma linda irmãzinha, Suzy Berk. E este é o caçulho da família, Guzzi Berk. Suzy agora é a Guzzi. Mas Charlie e Guzzi não se dão muito bem. Assim que souberem a história de como Guzzi entrou para a família, estou certa que entenderão. Tudo aconteceu no aniversário de Suzy. Feliz aniversário, feliz aniversário, muita felicidade. Feliz aniversário, feliz aniversário pra mim. Seu bobo, eu vou cuidar tudo pra mamãe. Chuquinho, quer me dar as velas da gaveta de cima? Gavetinha, lá vão as velas. Esses meninos. Ah, como é que vai indo o grande bolo, hein? É melhor você ir ao mercado e pegar um frango para o jantar de aniversário. É pra já, querida. Um franginho bem gordinho já saindo. Mercado de Aves do Jack Seu monstro, me livro de você nem que seja a última coisa que eu faça. Olá, Charlin, que posso servi-lo, hein, companheiro? Quanto é que você está cobrando por um frango? Frango, hein? Bem, para você que é freguês eu faço um bom preço, mas só para você. Agora um ganso é só metade do preço. Metade do preço, é? Solta um ganso para o freguês. Puxa, ele é bem grande. E embrulhado para presente. Vamos lá, meu querido gancinho. Está convidado por um jantar de aniversário. E você vai ser o jantar. E aí vem, papai. Puxa, aqui tem ele que deixe o meu presente. Tem ele que me deu um bichinho. Preciso afiar o machado, viu? Espera aí, mocinho. Eu não demoro. Tia, o bichinho está meu. Vou desamarrá-lo para brincar com você. Ai, eu esqueci de ir de lado. Eu vou trazer o bichinho. Bato na mesa. Tô, passei bonzinho. Tem toda razão, filha. Bato na mesa. Bó, 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 bó. Socorro! Fique aí, fique aí! Uh, ganso doido! Ganso doido! Desculpa, sem graças. Sua comidinha, gancinho. Ei, essa menina tem faça. Eu sou o bicheado. Se eu volto certo, eu vou brincar com você, ó, viu? Ah, que bonzinho! Vai dar comidinha também. Vem, gancinho, 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 gancinho. Vem, gancinho, gancinho, gancinho. Hum, hum. Ah, ganso doido! Ganso doido! Ganso doido! Está bem, ganso doido. Você já vai ver! E foi assim que Gus entrou para a família no aniversário de Suzy. E Gus, em você, é o melhor presente que existe. E você é o papai mais bonzinho do mundo. Muito obrigado. Onde ainda a cozinha esse ganso? Opa! Está na hora de outro desenhinho! O pica-pau em... Era uma vez um parque. A tarde é uma vez um parque. Enfim? A CIDADE NO BRASIL 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 Hilbert, que pensa que vai fazer, por acaso ia explodir a minha pira Caxiá? Tira dessa tiramite daí! E agora, vamos passar pelas ruínas da propriedade do Coronel Flebur. Estas foram um dia a beleza e o orgulho desse grande parque, senhoras e senhores. Filbert! Dizem que todo esse estrago foi causado por um pica-pau. O meu ônibus! Que tal mais um desenhinho? Um pinguim para atrapalhar. Muito boa tarde! E as nossas boas-vindas ao Aquário Oceanópolis. Aqui, abaixo do nível do mar, reúnem-se espectadores para apreciar o grande show. Peixes estranhos, raros e bonitos, desfilam numa interminável parada de cores. Aqui vemos um tubarão-martelo. Este é o peixe-gato de Louisiana. Este é o peixe-cão. E este é o baiacu. Vejam como incha. Um estupendo show de controle. Aham! Este é o terror das profundezas. O feroz peixe-canibal. Triste, sim. Mas sempre vence o mais forte. Ah, o que é isto? O baiacu está usando o seu poder extraordinário para salvar sua vida? Muito bem, baiacu. É, quando dois peixes-espadas se encontram, sempre há um duelo. É hora de alimentar o boto. É uma grande atração. É o espetáculo mais interessante para os turistas. Em sua plataforma, bem acima do tanque, o atendente Smedley vai cumprir sua função. Agora vejam com que graça o boto apanhe o peixe. Ah, este cara está com muita pressa. Olha o peixe. Ei você, é proibido pescar no aquário. Veja se você lê as tabuletas, filhinho. Deixe o equipamento de pesca na secretaria. E agora desapareça. Olha o peixe. Obrigado. Eu seria capaz de jurar que vi um pinguim. Venha buscar de novo. É demais. Ah, duvido que tenha coragem de vir outra vez. Esse cara não sabe mais, está se metendo com um jogador de beisebol. E da próxima vez eu vou jogá-lo pelo portão. Uma bola bem difícil ele acertou. Mas eu pego com o meu molinete. Vou usar uma estragédia. Olha o peixe. 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 Esta vida é um osso duro de rureza. Está escuro aqui. Acendo a luz. Assim é melhor. Agora estou nervoso. E eu vou praticar tiro ao alvo. Pode sacar, cara. Tubarões bons. Ah, você tem uma saída. Esvaziar o tempo. Abertura para o técnico. Saída. Me pegou desprevenido, seu bicho aproveitador. Muito bem, filho. Cadê a sua licença? Que licença? Bolas, eu não sou cachorro. É cachorro e muito. Eu tenho emprego. Eu sei falar. Ah, é? Puxa vida, às vezes esqueço que sou cachorro. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Abreu-se. O ovo há escuta muda. Abreu-se. 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 Basta para. Abreu-se. Ah, arco de pedra, Miguel! Dima! Estão rico! Estão rico! Estão muito rico! Oh, pobre coitado! Tome um dinheirinho para comprar um terno novo! Ah, é polícia a recompensa pela cabidouca? Sou eu, pato! Agora passe a bufufa! Ah, perdão, senhora, dona, madame, moça. Deu por acaso passar um pica-pau por aqui? Não! Ah, espere, não atire! Ah! Eu que vou ver em minha cabeça, tu que o tio! Ah, é? Está aí! Está aí! Ah! Ah, teu dinheiro! Está ali! Muito bem, eu passo a frente e adivinho que chapéu está o dinheiro Está rente e pode estar feio Qual deles não... Ei Eu detesto você Eu posso, eu posso, eu posso Gente sim, está aqui sim, um momento sim É gente calamidade pra você Gente calamidade Me dá o telefone Alô calamidade Me dá um beijinho boneca Boa mesmo calamidade Cuidado Ei garçom, já é uma cerveja Olha a cervejinha essa aí tu Oh não Eu pego o atalho e chego na frente dele Tireta o seu quadrupe de burro Ai, eu detesto esse cara Vou fazer esse gambá vermelho virar farinha com essa dinamite Perdeu senhor, mas eu tenho que isso aqui é seu Não, é seu 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 Follow Valerma Seu 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 Tome! Isto é pro senhor, senhor! Ah! Me prendam! Me grave pra luz desse pica-pau maluco! Me bote na cadeia, por favor! Me prendam! Tio, moão! Sou o pinguim fiorentu! Sou o pinguim fiorentu! Se前 sun buying fiorentu, tô chegando! Não vou embora! Eu até volto a irrem com os gravos de gente! O encanador de seguida. Encana Neto. Consertar o vazamento no cano de rao. Comente no canão. Comente no sol. Foram. Vazamento. Vazamento. Carmen Aida, Barbeiro de Sergio. A CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA Hora do almoço Música para jantar CIDADE NOVA 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 50 centavos CIDADE NOVA 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 Está aí, senhora. Oh, e lavamos nós. Esta não é. E lavamos nós. Oh, esta também não é. E lavamos nós. Lavamos nós. E lavamos nós. Lavamos nós. Lavamos nós. Lavamos nós. E lavamos nós. E, olá, olá! Ai, oi, oi! Ai, oi, oi,i, oi, oi! Oh, aí vai mais um desenho! Música Um ganso choque. Um ganso choque. Pai, temos que chegar lá em 10 minutos. Eu desço já, Pete. Já vou, Pete. Tenho que pegar os tacos. Vamos, Gancinho. Levante e sentou nas minhas balas de golfe. Ele pensa que as minhas balas são ovos. Preciso usar uma estratégia. Um momento, Pete. Eu caí na armadilha. Bem, o de um metal nove. Hã? Na armadilha? Nós nem começamos a jogar ainda. Diabo de ganso genioso. Parece um fantasma me perseguir. Isso, um fantasma. Vou fazer este ganso bobo largar minhas bolas. Um fantasma. Um fantasma. Um fantasma. Um fantasma. Podemos ir agora, Charlie? Sim, ligue o carro, Pete. Eu volto num minuto. Mas que diabo está acontecendo? Cobra! Pare, pare! Sou eu! Oh, é você, Charlie? Oh, meu saco! Aquela cobra na grama! Peguei! Esse ganso está frito dessa vez! Ouça, Pete! Estamos em guerra! Guerra? É melhor ir na junta de recrutamento? Agora ouça bem, Goze! Nesse momento fica declarada a guerra entre nós! Ali, mais um novo pra você, meu amiguinho! Peguei uma! Peguei uma bola de golfe! Nem que seja a última coisa que eu faço, vou fazer um passarinho! Bola! 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 Ei, é um gancinho bonitinho! Oh, não! Não! Ai, 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 pericinho doido! Socorro! Socorro! Bem, afinal ele fez um passarinho. Adeus, turma! Espero que tenha os divertido. Aguardem o nosso próximo programa com meia hora de diversão com seu querido amigo Pica Pão. Até nosso próximo programa. Adeusinho. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Um Tesouro Difícil, versão brasileira AIC em São Paulo. Departamento de Loucos, Capitão Haddock. A história verídica que vocês vão ver foi tirada dos arquivos do nosso departamento. Nós o chamamos de O Caso do Pica Pão Patenta. O Pica Pão herda uma nota firme. Cara, olhe só! Qual é o melhor pra esse urubu? Mata de ouro falso, caso de fraude pro Plimbrain, mapas frio do tesouro? Ilha Catalunha e tesouro escondido. Puxa! Uma pessoa obcecada por dinheiro é presa fácil para os figaristas. Agência Marítima. Passagens. Uma primeira classe para o Queen Mini. Navio Cargueiro. Linhas Marítimas Ocidentais. Área Minada. Ilha do Natal. Ilha da Páscoa. Ilha da Páscoa. Ilha Catalunha. Próxima escala. Toalha 50% Ilha da Páscoa. Ilha da Páscoa. Apoie o ultimo mapa do tesouro bem aqui, apenas quarenta mangos. Agora dez passos pro sul. Seis, sete, oito, mangos. Continua no mapa dois? Ei chapa, mapa dois, cinquenta mangos. Agora chega a oeste para o pedágio pêncil. Cento e setenta e cinco para cá. Proibido nadar, multa dez cruzeiros. Se o Bicapau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Viva, é aqui, é ele! Cenário. Mercedo. Ferrar, já tem. É melhor comprar uma pá. Uma pá noventa? Esse cara não me é estranho. Achei, estou rico! Chave do outro lado da rua. Chave. Eu não o conheço de algum lugar. Chaves de arca de tesouro de cuidação. Esse é meu último centavo. Não faz mal, é a última chave. Não faz mal. Não faz mal. É, é o mais. O mais. É, é o mais. Se o Bicapau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. É, eu vou depositar isso no banco do progresso porque os tempos mudam muito. Sim, senhor! Já está mudando! Este é o assalto! Pare, seu larápio! Se fica para o que tivesse comunicado à policial... Já chega! E agora, verão como se arquiva o processo do caso do pica-pau pateta. Meu dinheiro! Sou o pinguim friorento! Sou o pinguim friorento! E vou chegando! Não vão embora! Eu volto já com um novo texenho! Ha, 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 ha! Inspetor Willow de... No caso do... É o nosso imprépido! Símbolo da lei e da ordem... E o nosso imprépido! Inspetor Willow de... Sou eu, gente! O inspetor Willow de... Está prestes a devolver a extraordinária pedra... O rubi roubado! Não é uma beleza! Epa! Que foi roubada pelo famoso ladrão de joias... Eegs Benefit! Sou eu, bicho! Ele foi tirado da festa do ídolo verdinho... No túmulo do rei... Tuti Tuti Almondo... Lugar onde estava o rubi... Lá está ele, o ídolo verde! Muito prazer, ídolo verde! Sou o inspetor Willow de... Muito prazer! Muito prazer! Muito prazer! Muito prazer! Estão aqui para devolver o rubi roubado ao seu verdadeiro dono! Bicho! Esse rubi vale um dinheirão! Muito bem! Missão cumprida! Até logo! Até logo! Até logo! Até logo! Até logo, já disse! Onde foi que eu vi esse cara antes? Ah, sim! Eegs Benefit, ladrão de joias internacional! Hum... Não pode estar atrás de outra coisa! Terei que guardar o nosso rubi com minha peculiar astúcia! Abre essa porta! Qual é a senha? Tente escaravelho! Tente escaravelho! Muito bem! Mas era perteveja! Terei que usar a estratégia! Tente escaravelho! Açaíbe, espetor! Sou eu! Cheique abente! Meu coração está cheio de alegria! Vou ao senhor devolver valioso rubi para nós! É... O nosso costume agradecer de maneira estrondosa e exclusiva! Tome a merenda! Porco a granadeira, senhor! Pode experimentar! A maçã! Hum... E deixa um pouco pra mim. Até lá, Guido Luperte. Oh não, agora é hora das dançarinas. É isso que as dançarinas querem. Ah, agora o Rubi. Ah, eu não faria isso. Obrigado, agora me deu o Rubi. Que mão você quer? E essa aqui? Esta. Esta. Esta aqui. Aquela. E agora, que mão você quer? Deixa eu ver que mão que eu vou querer. Eu acho que vou escolher esta aqui. Hã? Eu escolho esta aqui. Esta bom, agora me deu o Rubi. Agora, que mão você escolhe? Eu escolho as tuas. É isso que faz. O Rubi. O Rubi. É isso? O Rubi. O Rubi. O Rubi. O Rubi. consegui a pedra. Está muito mal para o parceiro de dança. Está bem, eu vou abrir o jogo. Vou me dar o rubi ou mando tudo para os bares com esta gravata. Com licença, um momento, por favor. Parece que está na série. Terei que recorrer a um sobreperfúgio. Ótimo, me dá isso aqui. Peguei! Peguei! Peguei o rubi roubado! Peguei! 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 Muito bem, missão cumprida. Por impostores eu dou a vida. Do nosso ladrão só sobraram cacos, ele agora vai pentear maçã. Hotel Fritura. Hum, é comigo mesmo. Que tal outro desenhinho? Que tal outro desenhinho? O Pica-Pau entra. Pica-Pau ama seca. Agência de amas secas. Fundador, Touro Sentado. Agência de bebê sossego. Pica-Pau, gerente, falando. Aqui fala, senhora Money Bay. Eu quero uma babá para esta noite. Eu pago quinhentos cruzeiros. Quinhentos cruzeiros? Já estou aí. Aqui estão as suas ordens. Onde é que está o bebezinho? Ah, está aí, não é? Ah, coisinha mais linda. Não, não, não. Esse é o senhor Money Bay. O bebê está lá dentro. Olhe se o bebê chorar você. Eu já sei. Não se preocupe não. Podem ir se divertir até logo, até logo. Hum, quinhentas pratas. Hum, sanduíches. Refrigerantes, doces e bebê. O que fazer quando o bebê chora? Primeiro a mamadeira. Bilubiluzinho, vamos tomar mamadeirinha. Vamos, 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 vamos. Bilubilubilubilubilubilubilu. Hum, quinhentas pratas. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Pugila! O trigo não, é só me... Hum! Quinhentas pratas. Hum. Depois da mamadeira, faça o bebê a rodar. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Arma para caçar elefantes. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Já! Se tudo falhou, resta o chá de quebra-pedra. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Puxa vida, troque o bebê antes de dormir. Arte hoje para uma jornada de 20 anos na selva africana. Aos casal de caçadores, senhor e senhora JP Monteiro. Um. Cabeça. Um. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É tranquilo, hein? A CIDADE NO BRASIL Puxa, eu estou voando, sou um pombo-correio Puxa, eu estou voando Puxa, eu estou voando Puxa, eu estou voando Puxa, eu estou voando